RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, gente. Uma terça-feira fantástica aí pra nós. Muito bom ter vocês de novo, nossa audiência. E eu já vou lembrar que eu quero vocês no Facebook. Acessem aí, se estiverem vendo pela TV, já liguem ali o Facebook ao mesmo tempo, porque hoje os assuntos são incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão ter ou comentários ou dúvidas pra tirar ao longo do programa. E eu vou aproveitar aqui que a gente tá começando nosso bate-papo e fazer um convite. Hoje eu vou estar na Mostra Elite Design de tardezinha, lançando o Lounge Ali Clem, que foi uma obra criada pelo arquiteto Cláudio Gioda, da Gioda Arquitetura e Publicidade, especialmente para mim. Acho até que eu mereço, né? Então, convido pra quem quiser ver arquitetura, decoração, passa lá na Mostra Elite. Eu vou estar das 5 às 8 à disposição de vocês. Conto com todos os nossos telespectadores. Eu vou fazer uma bagunça lá na Mostra Elite. Bom, então tá. Nossos entrevistados do dia, a fisioterapeuta Cristiane Fagundes vai falar sobre algumas novidades dos tratamentos estéticos. Olha aí que maravilha, né? Porque o verão está aí. Nós já estamos mais na metade de setembro, minha gente. Então, ó, correria pra botar tudo, dar um up, né? No que não deu tempo ainda de fazer em 2018. Também estamos aqui com o João Augusto Machado, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem e vai falar sobre a ida dele pro Peru, esse país que é encantador. Então, vai contar algumas coisas que ele viu por lá, inspirar vocês, talvez, a irem ali conhecer o país vizinho. Tão pertinho, tão lindo. E a gente também está aqui com a consultora de imagem, a Doris Antunes. Vai falar sobre colorimetria pessoal. Essa técnica que é sensacional. E, olha, fica todo mundo louco, porque todo mundo tem dúvidas e já fica com aquela vontade de sair trocando as roupas e botando as cores certas. Então, fica ligado que o programa está demais. Vamos lá, então, começar? Gente, muito obrigada pela presença. Prazer ter vocês aqui. Estou adorando o que está por vir, porque os assuntos são sensacionais mesmo. Eu já estou louca pra ouvir um pouquinho de cada um. Bom, Cris. Já vou te chamar de Cris, tá? A pessoa já senta aqui e já fica íntima. O que que temos de novidades aí, tá? No mercado de tratamentos estéticos. Pra quem que é vantajoso? Porque eu vejo muita gente cética. Às vezes, ah, vou pagar uma grana pra ir lá fazer um tratamento e duvido que funcione. Então, pra quem que serve e o que que temos de novidades? Então, Ali, o mercado da estética, ele tem se aprimorado cada vez mais. Ele é um mercado que produz muito conhecimento científico, né? E produz muita tecnologia justamente pra entregar resultados mais efetivos. Então, a gente sai um pouquinho dessa linha do descrédito que a gente tinha e vai de encontro a um público hoje que quer resultado, mas que quer resultado dentro de uma qualidade de vida sem se submeter a procedimentos cirúrgicos ou procedimentos mais invasivos, né? Então, hoje nós trabalhamos exatamente pensando nessa linha. Como que a gente pode entregar bons resultados e ainda assim manter bem-estar e qualidade de vida, né? Então, hoje o mercado está cada vez mais rápido produzindo tecnologias melhores pra que a gente possa fazer isso. É, eu vejo muita gente também com medo de fazer cirurgia ou também resistente porque, poxa, é um custo. Custo, risco. É algo que demanda, exatamente, demanda um emocional ali. E demanda tempo porque tem a recuperação. Então, tem uma série de questões. Mas também fica muito receoso de gastar nesses procedimentos porque eles demoram um pouquinho mais pra fazer efeito, né? É, exato. Na verdade, a grande questão do procedimento estético é saber qual é o momento de procurar ele, né? Então, hoje a gente trata a pele como um órgão que passa por um processo de envelhecimento como todo o resto do nosso corpo. Então, a gente trabalha desde a linha preventiva, né? Onde a partir dos 25, 30 anos, a gente sabe que a pele já passa por algumas alterações metabólicas. A gente reduz produção de colágeno e de elastina. Então, a gente já tem aí procedimentos que são específicos pra prevenção. E depois, quando a gente já tá entre 30, 40, 50 anos, que a gente já sente mais esses danos, a gente quer efetivamente tratar e reverter. E hoje isso é, sim, possível, né? As tecnologias são pensadas pra que a gente possa fazer essa reversão. Então, o paciente tem que saber procurar um local adequado, saber qual momento procurar e em que momento do tratamento estético ele tá encaixado, né? Hoje a gente trabalha desde tratamentos de gordura localizada, flacidez de pele, eu acho que é a demanda, uma das maiores que nós temos, e todos eles com resultados muito bons. Não, e flacidez em tudo, né? No rosto, no corpo, no bumbum, aquela coisa, porque tudo vai caindo. Tudo vai caindo. Tu sabe que quando eu tinha uns 20 anos, meu sonho era chegar nos 25 pra poder usar aqueles cremes que tinha, assim, ah, a partir dos 25 anos, né? Tadinha, né, bovinha? Se eu soubesse, não tinha tanta pressa. Tanta pressa, é verdade. A minha mãe usa uma expressão que eu acho muito engraçada, mas que a gente vai derretendo com o passar do tempo, né? E do meu ponto de vista, a flacidez eu acho que é um dos mais ingratos, porque a flacidez, ela acontece, faz parte do envelhecimento cronológico e é o tipo de alteração que não tem nada que voluntariamente eu possa fazer em casa. Diferente de uma gordura localizada, controla a alimentação, faz atividade física, eu consigo melhorar. A flacidez, não. Uma vez instalada, eu preciso tratar. Não, e às vezes, até quando acontece um emagrecimento em excesso, a flacidez se potencializa, porque fica com excesso de pele, né? Exato, aí a gente perde a questão do preenchimento da gordura, né? Mas a pele faz parte, vai. A partir dos 25 anos, essa flacidez vai acontecer. E a gente sabe que o processo cirúrgico nem sempre é uma opção por tudo isso que a gente já falou, por custo, por recuperação, mas principalmente por, às vezes, eu ter que trocar aquela flacidez por uma cicatriz, né? Ou ter o receio do resultado não ser tão natural. Não, e até a gente vê daí esses casos de alguns cirurgiões que não são cirurgiões ou estão de má fé, usam técnicas e substâncias que podem levar, como levou naquele caso, né? Exato. Do doutor Bumbum, enfim, ao óbito. Então, é assusta mesmo, né? É assusta. Hoje, assim, dentro dessa linha do tratamento de flacidez, nós trabalhamos com uma plataforma de radiofrequência que já é um tratamento extremamente consagrado, que se sabe que se tem excelentes resultados, que é o Venus Legacy, e nós associamos um bioestimulador, tá? O bioestimulador, ele é minimamente invasivo, então é uma substância que é, sim, injetável, mas ela é biocompatível, é bioreabsorvível, ou seja, o meu organismo tem capacidade de lidar com essa substância, né? Então, é diferente de um preenchedor que eu coloco lá pra ele aumentar um volume, que é uma substância sintética, é, na verdade, uma substância que eu coloco no meu tecido e, a partir daí, ela estimula a produção de colágeno e elastina, né? Então, eu tenho resultados de reestruturação de pele, de melhora de flacidez, de volumização natural, dentro de uma melhora que pode acontecer por até dois anos, sem nenhum tipo de risco. E aí, eles trabalham juntos, esse arra de frequência e o bioestimulador. Exato. O bioestimulador, hoje, ele já é consagrado, né? Todos os consultórios dermatologistas têm trabalhado com isso. Os resultados são muito bons. Como é que funciona? Então, o bioestimulador, ele é uma substância, né? Ele é um derivado do ácido polilático que nós utilizamos, que é o Sculptra. Colocamos essa substância diretamente na derme e, a partir dessa colocação, essa substância faz uma inflamação positiva, ou seja, ela estimula a produção de colágeno e elastina e reestrutura a pele. Então, aquele aspecto de pele enrugadinha, pele frouxa, a gente consegue re-densificar. É horrível. É o drama da mulher, né? É o drama. Principalmente da mulher, realmente. Exato. E é diferente, assim, ah, é uma gordura localizada, eu faço uma dieta, consigo melhorar. A pele, infelizmente, não. Então, a partir da colocação dessa substância, eu aumento a produção de colágeno e elastina e a gente entra com essa plataforma de radiofrequência justamente para modelar essas novas fibras que estão sendo formadas, né? Pois é, a radiofrequência, daí, ela tem esse intuito. Ela dá o, ela faz a frequência. Explica, explica como funciona de frequência. Não dói, né? Não dói absolutamente nada. É, o medo dói. O bioestimulador também é extremamente confortável. A gente faz uma incisãozinha mínima na pele, coloca através de uma agulhinha, às vezes de uma cânula, depende muito da área que está sendo tratada. É aplicado um anestésico tópico, mas eu digo que é só para mais o conforto, porque não tem necessidade, é extremamente confortável. O paciente sai dali, pode ir para a academia, segue atividade física. Vida normal. Vida normal. Pode vir apresentar programa de televisão. Pode, deve. É, porque não é aquela coisa. Hoje em dia, peeling, por exemplo, para mim, eu fico pensando, porque ninguém vai estar me assistindo descascando, né? Exato. Então, tem essa praticidade desse tipo de procedimento. Praticidade, segurança e o que eu considero extremamente importante, resultados naturais. Então, eu sempre falo que este tratamento em especial é como se a gente simplesmente voltasse no tempo do que a tua pele era há 5, 10, 15 anos atrás. A gente reestrutura ela, mas sem tirar o teu formato, sem tirar os teus traços. A ideia é justamente seguir o natural. Aliás, esse é o sonho, né? A gente voltar a ter a pele, cabelo de uns 20 anos atrás, como no entanto, com a vivência e a cabeça de hoje em dia, né? Eu acho que só falta... Isso é possível. Hoje já se tem tecnologia para isso, já se tem estudo para isso. Falta só a gente ter o olhar sobre o metabolismo da pele, né? Tem como voltar? Tem como voltar. Se eu conseguir voltar esse funcionamento dela, né? Então, é isso que o tratamento se propõe. A gente consegue melhorar a volumização de face, de pescoço, braços. É uma queixa super recorrente. Eu e a Dori só reviramos os olhinhos aqui. Vamos dar uma olhadinha que a gente tem algumas fotos e um vídeo. Essa é a aplicação do Venus Legacy. Que é bom, né? Deve dar uma... É calor. Sensação de calor. A gente aquece a derme em uma temperatura de 40, 42 graus. E depois tem uma drenagem? A massagem, ela é associada no dia do bioestimulador, né? É uma indicação que nós fazemos após a aplicação para harmonizar o produto na região. Então, faz parte do protocolo a manipulação do tecido. Próxima. E aí, a aplicação do bioestimulador. Gente, é muito tranquilo. É muito tranquilo. E olha que eu sou fresca para a dor. Para a dor. A gente dizia que de graça tem a injeção na testa. Hoje a gente paga para tomar a injeção na testa. Então, o que é uma injeçãozinha? E o vídeo? Essa é a aplicação do Venus Legacy para face. A gente consegue aí tratar desde uma pele com 25 anos, né? Até uma pele que já tem a flacidez já estruturada. Esse alveola shape também é uma plataforma de frequência com excelentes resultados. Então, assim, dá para ficar bem, dá para tratar sem alterar a rotina, de forma natural e com bons resultados. Então, e a vantagem é que isso também trabalha, assim, reforça a autoestima da pessoa. Então, cuidar daquele upzinho, a pessoa já fica mais segura. Então, eu acho que tudo que a gente pode fazer dentro do nosso alcance para se sentir melhor é muito válido. Então, olha aqui, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Nos mandem pelo Facebook, que a gente já põe aqui na hora na tela, já responde. Ou, claro, pelo nosso WhatsApp, que é o 5199-815-9990. A gente vai para o intervalo e já volta. Já estamos de volta e a gente estava aqui no intervalo conversando, dizendo que queríamos nos atirar no bioestimulador, porque ficou todo mundo louco de vontade. Inclusive, o João Augusto estava perguntando se os homens também costumam fazer. E sim, né, Cris? Tem muito mercado masculino crescendo cada vez mais. Os homens apostando também em cuidar de si mesmo. Ótimo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, meninos, também podem mandar para nós. A gente já vai conversar sobre o Peru, mas antes vamos para o Virou o Mundo, lá de Israel, com a Márcia Pradel. Bom, pessoal, vou mostrar alguma coisa mais diferente aqui de Israel. Eu estou passando no meio do parque, que fica do lado da minha casa. Eu tenho uma bicicleta elétrica. Eu fui no festival de bicicleta, porque é muito ruim estacionar, como eu já tinha contado para vocês. E agora vocês vão ver que tem bastante gente no parque. Lá no fundo, lá naquelas luzes, tem gente fazendo churrasco. Agora mais adiante, tem crianças andando de skate. Então, é super seguro. Não tem perigo nenhum. Já são quase meia-noite. E agora a gente vai passar aqui. Está tendo uma festa do pessoal. Acho até que é um pessoal mais... é, pessoal religioso. Então, aqui deve ser um bar mitz ou alguma coisa assim. Ó, estão fazendo uma festa lá. É assim, se eu quiser vir passear com o meu cachorro aqui agora, é super tranquilo. Ó, isso aqui é para vocês terem passado de Porto Alegre. Tipo uma... tipo do tamanho da redenção, com ruas, ó. É um parque bem grande, bem arborizado. E aquele lá é meu prédio. E eu estou chegando em casa de bicicleta. Tá? Virou mundo. Sucesso aí, Aline. Beijo. Olha aí, sensacional. Adoro ver as outras culturas, como é que estão os outros lugares. E vamos continuar falando de viagens, de exterior. Né? Peru, João Augusto. Como é que foi? Olha, eu me lembro que quando eu comentei contigo que eu ia, né? E tu me disse assim, ah, quando voltar, quero conversar contigo. Eu não vou te falar muito para deixar tu te surpreender. E o Peru é um país que, sinceramente, não estava nas minhas prioridades de conhecer. Assim, acho que era muito importante, mas eu tinha outras prioridades, assim, outras vontades de ir a outros lugares. E aí eu recebi um convite da Mercatur Premium, grandes parceiros. Beijo, Tati. Obrigado pela oportunidade. E não pensei duas vezes, preciso ir lá conhecer o Peru, né? E realmente é um lugar, assim, que posso usar vários adjetivos, mágico, gastronômico, lindo, misterioso. São várias atrações para vários tipos de pessoas, para vários públicos, cada um com seu perfil para determinar os lugares, né? Não, eu acho, e assim, é uma das razões pelas quais o João está aqui hoje para falar sobre isso, que é um país que é próximo, a gente tem uma certa dificuldade em valorizar o que está também na América do Sul, né? Ah, quero ir para a Europa, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a África. Mas, para mim, é um lugar, realmente, que mudou a minha vida. Quando eu falo que ele é mágico, ele mudou a minha vida. Tem uma história depois que eu conto para vocês. Mas eu queria que tu falasse isso do ponto de vista, inclusive, de quem trabalha com turismo, né? Porque eu fui lá de turista, mas porque ele também está bem pronto para receber muita gente, apesar de ser um país menor, enfim, ele está super focado em turismo, né? Não, está perfeito, assim, funciona todos os serviços, tudo que a gente visitou e conheceu lá, está muito preparado para o turismo. E como tu falaste, tem um voo direto de Porto Alegre, então é uma barbada, a gente entra aqui, quatro horas e meia, chega lá no Peru, um voo direto, isso aí não tem preço, não tem que passar por São Paulo, tu ganha muito tempo. Dos poucos, aliás, que a gente tem para o exterior, que saem do estado do Rio Grande do Sul direto para fora. Tomara que se mantenha por bastante tempo. Mas, assim, a cidade de Lima, por exemplo, ela tem para vários públicos, por exemplo. Aqueles que já foram tantas vezes para Buenos Aires, né? E que agora adoravam ir para a sua gastronomia, ou iam para Montevideo, que também era fácil pelos voos, hoje tem essa opção de ir para Lima, e Lima, na questão gastronômica, é um sucesso. A gente aqui em Porto Alegre tem alguns restaurantes, né, que tem a comida peruana, a comida Nikkei, e que, claro, são maravilhosos, mas tu está lá, tu tem oportunidade de vivenciar no próprio país, é outro sabor, assim, né? A gente teve a experiência lá de ir numa aula de culinária, a gente primeiro foi a um mercado, acho que depois vai aparecer as fotos, mas a gente foi no mercado, a pessoa nos recebeu, nos mostrou toda a forma como eram as comidas lá, assim, os produtos, e depois a gente foi cozinhar. Então, para esse pessoal, assim, que gosta de gastronomia, perfeito passar alguns, dois, três dias em Lima. E depois, a questão da parte histórica, né, dos Incas, né, a gente aprendi tanto sobre os Incas, assim, que a gente até fica dizendo, cara, como é que, como é que esses caras falaram de ti? Como é que, como é que era a vida dessas pessoas, assim, por mais que, que nos relatassem, assim, né, a gente fica com uma, desperta uma curiosidade, uma vontade de, de pegar os livros de história, não sei, nem me lembro, talvez no colégio a gente estudou essa parte, talvez a gente tenha passado direto. Não, a gente estudou, e o que eu acho incrível é como quando a gente fica mais velho, Então, fica a dica aí para vocês, crianças, estudem, aproveitem a escola, porque hoje eu olho para trás e penso, por que que eu não aproveitei para estudar alemão, espanhol, me atirar em geografia, história? E eu imagino que tu deva ter passado por isso agora, quando estivesse lá na África, lá no... Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança, eu mesmo, quando eu cheguei naquele negócio lá, eu disse, cara, aqui que o cara cruzou, perdeu-se, perdeu, não sei o que, por causa daqui, acabou lá no Brasil, né? É emocionante o Cabo da Boa Esperança. E aí a gente dá vontade de pegar e voltar, assim, pegar o livro dos meus filhos aqui, que vou estudar aqui com eles de novo. Não, e foi, inclusive, eu fiz isso, peguei um guia e aproveitei e mostrei para o Thomas, porque daí é uma forma lúdica. Claro. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ir olhando as fotos e aí tu vai contando para nós. Vamos lá. Olha aí. Essa aí é o centro de Lima ali, né? A Praça das Armas. Carão, carão, para foto. É, você vê no selfie, né? Aí é onde está a Catedral de Lima, tem a Prefeitura, toda a estrutura, assim, mais da política de Lima, né? Olha que bacana ali o policial no Segway, né? Olha a Tati ali mandando um beijo ali. Obrigado, Tati. Obrigada, Tati, por mandar o João e aí permitir que a gente converse aqui sobre o Peru. Vamos para a próxima foto. Essa aí já é em Cusco, né? Que cidade maravilhosa. Cidade mística, assim. Ela tem um centrinho pequenininho, todo charmoso, assim, com ruelas e casinhas antigas, assim, com esse tipo de construção. Muito legal, cidade muito sensacional. Próxima. Aí, o artesanato lá do Peru, né? Por toda a área a gente veio. Tive a oportunidade de visitar um pequeno vilarejo, onde elas, a pessoa da comunidade montava, fez para nós como é que faziam as malhas, a lã de alpaca, né? Que falavam muito lá. Ah, me atirei nas lã de alpaca. É, imagino. E aí, e como é que fazia cada cor, assim, então ela pegava uma frutinha, ela esmagava aquela frutinha e aí, conforme a coisinha que ela misturava, a cor ficava rosa, ficava vermelha, ficava laranja, assim, então, incrível, assim, a forma como isso fazia. E o carisma dessas pessoas, assim, o sorriso que elas tinham também era, te contagiava, assim, da vontade de tu comprar tudo deles, assim. Abraçar também. Próximo. Então, esse aí é o que eu falei do mercado, né? A gente foi recebido por um chefe, ele nos levou ao mercado, nos mostrou primeiro uma parte de peixes, porque lá a comida, o prato tradicional deles é o ceviche, né? Então, mostrou como é que fazia. Curiosidade que lá no Peru tem quatro mil tipos de batatas, então tem batata preta, batata amarela. Quatro mil? Quatro mil tipos. Tipos de batata. Nossa, por causa do solo, por causa do clima, da geografia toda, fica muito fácil de plantar batata, batata e milho. Então, ali tem até uma coisinha, uma espiga preta, que ali é o milho deles, assim, também tem vários tipos de milho. Gente! Então, essa parte era muito bacana, porque era um mercado muito organizadinho, assim, e aí a gente podia ter a oportunidade de conhecer frutas nossas, às vezes, assim, que lá eram feitas de outra forma. Eram feitas, não, eram produzidas de outra forma, né? E aí despertava curiosidade, assim, foi muito bacana essa parte. E o milho deles é maravilhoso também, né? O milho é, tem um milho assim, lá tem o maior milho, chega até 40 centímetros, às vezes. E aí o grão do milho é o tamanho de uma unha, assim, é gigante, tu come junto com ceviche, com várias comidas lá. Ai, meu Deus, tá me dando uma fome. Aí já, a gente foi ao Vale Sagrado também, a gente conheceu o Hotel Explora lá, que é um oásis no meio dessa região maravilhosa, linda. É um destino que, muito pra ecoturismo, né? Pra caminhadas, pra trekking. O dia inteiro convivendo com a natureza, caminhamos bastante. E essa aí era o final de uma trilha inca que a gente desceu. Foram 12 quilômetros de caminhada, pelo meio do mato, assim, meio, bem roots mesmo, assim, até... E tu sentiu os espíritos ancestrais naquele momento? Cheguei a ver umas coisinhas. E aí, é Moray, que foi o começo dessa trilha. Aquela parte ali embaixo, ali, ela era feita, assim, conforme... Isso aí é história de incas, assim, de muitos anos. Mas conforme a altura daquele negócio ali, a temperatura ia mudando. Então, eles faziam a produção agrícola, pra cada insumo, eles faziam, assim, entre aspas, em um andar. Porque um precisava de uma temperatura X, ou a temperatura X menos Y, não sei o quê. Então, aquilo ali foi feito há quantos mil anos atrás. E aí, hoje, se mantém, assim, pra turismo, né? A gente não tem acesso. Como é que dominavam esse conhecimento? Isso é uma coisa muito incrível. É inacreditável, assim. A gente não consegue entender. Tinha várias histórias, né? Assim... Eu fiquei impressionado. Olha aí, que lindo. O reflexo do sol, do céu. Isso que eu nem sou tão fotógrafo, mas, assim, as imagens te proporcionavam fazer fotos muito fáceis, assim, e sair bonitas. Cênicas. Essa era uma lagoa lá, perto de Tinteiro, que realmente, assim, parecia um espelho ali, né? A gente confunde o que que é embaixo, o que que é em cima, né? O céu com a água ali. Realmente, as paisagens eram muito lindas. O destino, ele te encanta, assim. E ele, claro, que pra fazer um pouco dessas trilhas, ele tem que estar um pouquinho mais preparado, assim, condicionado. Até por causa da altitude, né? Que em alguns lugares, algumas pessoas sentem. Mas dá pra ser feito, assim, também. Às vezes, tu caminha um pouquinho e o pessoal de suporte da van te busca. Então, tem que ter só o mínimo do preparozinho pra poder caminhar. Sim, tem o mínimo, mas dá pra adaptar também conforme as condições de cada um. Linda essa foto. É, essa aí foi... ficou legal. Ficou de blogueiro. É, essa aí... Então, essa aí, ó... Aí atrás ali é uma plantação do milho deles, né? Sei lá, no próprio Hotel Explora. E era legal essa região, porque lá, aos fundos, tu tem a montanha com neve, ao outro lado, uma montanha... Verde. Verde. E numa outra que batia o sol, assim. Então, tu ficava meio que olhando 180 graus, assim, e tu não sabia pra que lado olhar de tanta beleza que tinha. Muito bacana. Aí também lá, no começo da trilha Inca, né? E essa aí foi uma experiência que foi muito bacana. Quando a gente saiu do Machu Picchu pra voltar pra Cusco, a gente foi nesse trem aí. E esse é um trem de luxo, que leva quatro horas, mas tem todo o serviço de bebida, tem todo o serviço de alimentação. A gente acabou indo pro vagão, onde tinha o bar, e acabamos fazendo uma festa lá, assim, mas é uma experiência bacana, porque a gente aqui não tem essa questão de passear de trem, né? E aí, esse era um trem noturno, então... Não, e te permite também ver as coisas de outra forma, porque tu tá indo, caminhando, tu vê de um jeito, e de trem tu vê outro. Esse aí é o serviço, era todo chique, todo arrumado. Parecido com o Jared Butler nessa aí, hein? É, dizem, né, Dali? Próximo. Ó, e esse aí foi o que a gente chegou no Machu Picchu. Esse é o Vista Dome, que ele é todo, todo vidraçado, assim, praticamente, né? Então, ao tempo que tu vai andando, tu vai enxergando as montanhas, as cachoeiras, os rios, e... Essa é linda, fazer de dia, assim, a gente foi de dia por esse aí, e voltamos à noite naquele... Sim, não é aquela coisa de ficar enquadrado, inquietado dentro... Não, não, pelo contrário, até não servia um café da manhã, assim, mas a gente nem comia. E aí, e a cereja do bolo... E esse aí é o Machu Picchu, né? Que, pra mim, foi uma grande surpresa, assim, porque como eu comentei, não era um... Não sou tanto dessa questão, assim, às vezes, do ecoturismo, do paisagens, mas cheguei aí e... Eu fico arrepiada só de ver a foto de novo. É, não tenho como entender como foi feito isso, né? Brinquei lá, que até, eu acho que deve ter tido um Harry Potter da vida, que fez uma mágica... E as pedrinhas voaram e se encaixaram, porque são pedras que, hoje, com toda a estrutura que a gente tem, todos os equipamentos, a gente não conseguiria cortar e fazer, carregar, talvez, do tamanho que elas são. É, é que aquelas que mostraram antes são pequenas, mas tem umas muito... Ah, e as lhamas, eu adoro, eu tenho um carinho por lhamas. A lhamas é um bichinho que também só vive em altitude, a gente não vai encontrar, assim, facilmente, é só em lugares de encontros. Isso aí ainda é perto de... Isso aí, lá no Machu Picchu. Tá. Aí, é aquelas que eu comentei da comunidade lá de tinteiro, lá, que fizeram os tecidos e as malhas. Pigmentação bem natural. Durante todas as caminhadas que a gente fez, a gente passava por muitos desses visitantes, dessa pessoa da comunidade local, assim, e eles têm um sorriso. E essa aí é a aula de culinária. E essa aí é a aula que eu comentei que a gente fez, né? Então, a gente fez o ceviche e o lomo saltado, que é o grande prato também deles, assim como o ceviche. Olha aí, hein? Eu vou, inclusive, te indicar para os programas aqui de gastronomia, de culinária, para conversar sobre isso, porque, realmente, aí é uma culinária sensacional. Não, foi a experiência de a gente cozinhar lá, claro, o chefe nos orientava, a gente fez tudo, mas a gente comeu depois e acho que foi a melhor refeição que a gente fez, assim. A gente fez refeições maravilhosas, em lugares maravilhosos, mas o prazer de ter feito, né, sob a orientação do chefe e a gente ter comido foi uma experiência, assim, maravilhosa. Sim, porque aí tu une a gastronomia àquela questão cultural mesmo, aquela sensação de estar, como tu falou, tu comer a comida local no local é diferente do que tu comer aqui. Então, tu ainda tá fazendo? Não, foi... Viu só? Foi um dos pontos altos da viagem. Te falei? É, não, tu tinha razão. Não, fica a dica mesmo, porque acho que todo mundo, claro, é legal e sem expectativas também, porque às vezes a gente vai esperando um monte de coisa. É, não, não que eu não... O pessoal que tava no grupo lá e vários que tinham muita expectativa de ir também adoraram. É um destino que realmente, ele agradou, nós távamos em 12 pessoas, as 12 pessoas voltaram, mesmo aqueles que já tinham ido e que viram algumas outras novas, todos voltaram maravilhados. Olha aí, ó. Todos voltaram... Encantados. Querendo mandar todos os seus amigos, seus passageiros no dia seguinte pro Peru, né? Bom, se vocês ainda têm alguma dúvida, deixem aí nos comentários ou nos mandem pelo WhatsApp, a gente vai pro intervalo e já volta, então não sai daí. E aí, gente, todo mundo já emitiu as passagens pro Peru nas próximas férias? Se ficaram com alguma dúvida, nos mandem que a gente conversa também sobre isso no próximo bloco. Mas agora vamos falar sobre cores, talvez as melhores cores pra botar na mala, na sua vida. Dóris Antunes. Então, colorimetria pessoal é uma técnica que virou moda, mas poucas pessoas dominam. Explica pra nós como é que funciona. As cores estão na vida da gente, né? A cor tá na almofada, ela tá na nossa comida, tá na parede da nossa casa. E a colorimetria é o estudo das cores das nossas roupas, né? O estudo da cor do cabelo, da cor no esmalte, na maquiagem. Então, a gente fazendo essa análise de cores, a gente tem como identificar quais são as melhores cores pra gente. Então, as cores são separadas nas quatro estações, tá? Então, nós temos as estações quentes e as estações frias. E em cima desse estudo, a gente pega as cores na base e vai pingando o verde, amarelo, laranja e vermelho, o azul. E aí a gente vai agrupando essas cores, né? Então, assim, eu tenho como cores frias, eu tenho o inverno, que eu vejo aqui cores fortes, intensas. Eu tenho o verão, que é frio também, mas ele é mais opaco. O frio seria as cores que tem pigmentos azuis, azulados. Na base, eu peguei um vermelho e peguei um azul. Aí ele ficou inverno. Aí eu tenho o vermelho, eu pingo um cinza, que é uma cor fria, fica o verão. Aqui eu tenho o outono, foi pingado um laranja, no vermelho. E aqui, mais laranja, mais um amarelo, foi a primavera. Então, a primavera é iluminada e o outono, ele é opaco. Então, as pessoas têm essas características na pele, no cabelo, na cor do olho, na cor da veia. Então, através desse estudo das cores, que é... Mas para fazer um estudo das cores, eu tenho que estar com a pessoa sem maquiagem. Eu tenho que colocar uma toquinha, se ela pinta o cabelo. O homem que não pinta o cabelo já não precisa botar toquinha, né? E tem que remover tudo. Então, o que quer dizer isso? Que eu não posso fazer uma análise de cores por fotografia. Nem aqui, por exemplo, comigo, porque eu estou maquiada. Sim, porque isso vai alterar a luz. Aqui nós temos luz branca. Mas se a gente tivesse uma luz amarela, eu já poderia achar que a pessoa é quente. E já poderia passar por uma estação que não é dela. Agora, Dórias, e qual é a vantagem de fazer uma colorimetria e conhecer exatamente quais são as cores da sua cartela? Porque, então, tá. Daí eu vou me... Ou sou outono, ou sou inverno, ou sou verão, ou sou primavera. Qual é a vantagem de eu conhecer a cartela? Quando a gente está fazendo uma análise de cores, a gente consegue descobrir qual a melhor cor. Aquela cor que tu vai botar numa festa e que tu vai te destacar. Então, tu tem na manga a tua melhor cor. Em cima disso, tem as cores que te ajudam. O que quer dizer que te ajudam? A cor certa, ela te ilumina. A cor certa, como é que funciona esse processo? A análise de cores é válido daqui pra cima, porque embaixo tu pode colocar qualquer cor, porque não vai refletir no teu rosto. Então, assim, aqui a luz bate na minha blusa vermelha e esse vermelho vem pro meu rosto. Aqui ele tá procurando semelhanças na minha pele. Então, assim, um vermelho frio, ele vai buscar uma veia azul, uma pele branca que não bronzeia muito, uma pessoa que fica vermelha, uma pessoa que pode descascar, né? Então, essa cor, quando encontra esses elementos, ela vai deixar a pele mais lisa. Agora, vamos supor que eu tô com uma cor quente numa pele fria. Ela vai buscar o que eu tenho de quente no rosto. O que eu tenho de quente? Uma sardinha, eu vou marcar uma marca de expressão, uns vinquinhos no hábio, aqui a funda. Eu crio sombras aqui assim. Tem cores que a gente nota que a pele fica tipo rosadinha aqui assim, aqui mais marronzinho ou bronzeadinho, né? E aqui mais esverdeado. Sim, então é uma forma de harmonizar o que a gente tem, por exemplo, de detalhes ou aquelas... Olheira, o que tá em desarmonia com a nossa cor do nosso próprio rosto. Sim, porque a cor, vamos supor que tu tá com a cor certa, tá? No meio do dia, lá, tu vai ali lavar tua mão, tu te olha no espelho, tu te olha assim, e diz, ai, tem que eu tô bem, olha, minha pele tá boa, fica no espelho te olhando. Agora, o dia que tu tá com a cor errada, tu te olha e diz, nossa, como a minha pele tá crespinha. Ai, eu tô envelheci. Nossa, tô muito cansada, porque afunda, sabe? Então, a cor que não é da nossa cartela, ela nos deixa com o ar cansado. A pessoa te olha e vê que tem uma coisa que não tá legal. E se é uma pessoa que faz muito tempo que não te vê, ela diz, nossa, o tempo não foi generoso com aquela pessoa. Ou foi generoso com aquela pessoa, dependendo da cor. Até o branco, né? Porque o dente, a própria cor do dente, ela vai ficar mais escura ou mais clara conforme um tom de branco. Exatamente, porque a pessoa mais quente, ela tem um pigmento mais amarelo. Então, esse amarelo, ele passa pro olho, ele passa pro dente. Então, assim, uma pessoa mais, uma pessoa quente que coloca um branco, ela fica automaticamente mais amarelada. Porque tem um branco puro e uma pessoa mais amarela. Então, a roupa chega primeiro que a pessoa. Eu sempre uso um, eu gosto de um exemplo que é, tu tá com a cor certa, né? Tu tá com o teu azul certo, o azul quente, o azul frio ou vermelho. Tu pode ter a mesma roupa, mas se tu botar certa, tu chega na festa, as pessoas vão lembrar da roupa e de ti. Passou um tempo que tu tava com a cor errada, a pessoa lembra que tinha alguém com um vestido lindo. Mas não lembra quem tava com a roupa, porque aparentemente tu não chegou com a roupa. Então, tem casos que a roupa chega antes e tu fica pra trás. Porque ela tá se destacando. Ah, não, não gostamos de ficar pra trás. Não gostamos. Até porque tu vai investir numa roupa, tu quer aparecer. Eu acho que a minha cartela, essa aqui é a do tono, eu tenho uma adoração pelos tons de vermelho e amarelo. Aliás, aqui nem tem o amarelo. O amarelão, o amarelão. Mas tem o amarelão. O amarelo bem vivo, ele é frio. Quem me acompanha sabe que eu adoro. Agora sim, e se essa aqui não for a minha cartela? Bom, a gente tem várias cores dentro do guarda-roupa da gente. Consequentemente, quando tu faz uma análise de cores, tu vai ver que realmente tem cores que não estão na tua cartela. Então, existe algumas cartas na mangas que a gente tem como usar. Então, por exemplo, eu fiz análise e eu vi que eu fiquei com olheira com... Eu amo laranja, mas o laranja não me ama. Porque na análise de cores, a gente vê as cores que gostam da gente, não as que a gente gosta. Então, eu vi que o laranja não gosta de mim. Foi lamentável, porque eu amava laranja e tem muitas coisas laranjas. Então, o que eu descobri? Que ele me deixa com olheira, eu fico com essa parte mais afundada um pouco do rosto. Então, quando eu vou usar laranja, eu já sei disso, eu já coloco mais corretivo aqui, aqui assim. Coloco um batom da cor da minha cartela, de um tom mais frio, eu boto um vermelho mais fechado. Olha, Cris, não quero dizer nada, mas se a pessoa sabe qual é a sua cor, ela não vai lá fazer os procedimentos estéticos. Ela deve fazer, mas ela vai precisar mesmo de quem tá com a cor errada. Exatamente. Sim, então eu faço isso. Outra coisa, por exemplo, as pessoas frias, né, de pele, isso não tem nada a ver com temperatura, tá? Ela tem o... o prata, ela fica muito melhor. Então, assim, se eu tô com, por exemplo, o laranja, eu já boto um brinco prata. Eu boto o batom, então eu usei a maquiagem, eu usei o brinco. Então, aquela cor vai chegar aqui pra buscar o subtom quente e tá brigando com os frios que eu coloquei. Que neutraliza, digamos assim. Só que, assim, o subtom, ele é muito forte e não dura muito tempo. Daqui a um tempo eu tenho que reaplicar o batom, eu tenho que botar um pouco de corretivo. Explica pro telespectador o que que é o subtom. O subtom é aquela cor que tá abaixo daquela pele que a gente vê. Por exemplo, o subtom muito conhecido é o subtom da vergonha, né? Que é aquele que tu tá encabulado, fica vermelho por uma coisa que tu falou e sobe aquele vermelhão. Aquilo é o subtom. O subtom, tu não tem o controle dele, tu não consegue esconder. Por mais que tu bote uma maquiagem lá, um airbrush, um troço forte, lindo, ele começa e daqui a pouco ele sobe. Porque ele tá por baixo, é incontrolável. E a cor que a gente tá aqui, ela estimula o subtom subir. Então, por isso que é interessante tu estar com a cor certa. É, e também, então, tem uma coisa. A pessoa que, por exemplo, tu gosta de laranja, tu pode usar laranja também. Ou fazendo essa neutralização, ou então até nas outras em acessórios. Tipo, uma bolsa. Uma bolsa, um sapato, a calça, uma saia, uma laranja. Onde eu não vou colocar? Eu não vou colocar na mão, porque o esmalte, eu sofria. O esmalte, se eu boto um vermelho aberto, o que vai acontecer? A minha veinha sobe. E a minha pele parece que fica mais craquelada. Ah, e até na mão, porque a mão também. E aqui no peito também. Então, se eu boto um colar dourado, minhas sardinhas sobem. Então, ninguém quer fazer lá tratamento pra ficar toda bonita. Depois bota um laranja que aparece coisa que não é pra aparecer. Exatamente. E aí a pessoa já tá toda trabalhada na bioenzima, né? Sim, bioestimulador. E uma coisa interessante também, pra gente ver como o subtom, ele é forte. Durante a análise de cores, eu consigo ver. A pessoa vê junto, né? Porque sobe. Às vezes vai surgir melasma. Ele tá lá embaixo. Na análise, ele sobe. Tu consegue ver. Então, tu já pode te preparar e já começar a tratar ele. Porque ele sobe. Então, tu olha, já passa mais. Aqui vai dar problema. A pessoa cuida mais aqui, que isso aqui tá aparecendo. Aí a pessoa começa a botar mais protetor solar durante o dia, porque apareceu na análise. Vamos dar uma olhadinha em como funciona o procedimento, toda a colorimetria, num vídeo que a Doris trouxe pra nós. Vamos lá. Aí eu tô fazendo análise de cores da Paloma. No primeiro momento da análise, a gente conversa, porque é a hora que eu preciso ouvir a opinião dela das cores. Lembra que eu falei que depois é a cor que a gente avalia. Então, é o momento que ela tem pra falar. Aí ela tá tirando a maquiagem, porque tem que tirar a maquiagem. Ela tá com uma toquinha. Eu tô de branco também, porque a minha cor não pode interferir nela. E aí eu começo a passar as cores. Eu passo... Aí eu tô fazendo um comparativo do verão com o outono. E interessante porque tinha ali os dois vermelhos. Na verdade, todas as cores estão em todas as cartelas. Nem todas. Nem todas. Nem todas. Por exemplo, na cartela quente, eu não tenho rosa. E na cartela fria, eu não tenho laranja. Então, seria o rosa de uma e o laranja da outra. Né? Ó, e a Paloma, ela é o verão. Então, ela fica bem com cores opacas, que tem um pigmento acinzentado. Ela tem esse pigmento na pele dela, no olho dela. A veia dela é azul. Entendeu? O loiro dela, ela fica com um loiro mais acinzentado. Então, tu consegue, através daquela entrevista inicial, a identificar como a pessoa é quando criança, como é que era teu cabelo. Porque a gente vai mudando, né? Vai fazendo luzes. Exatamente. Vai clareando. Então, assim, eu não posso... Qualquer opinião que eu vá dar pra ti com relação à cor é um axômetro. Porque eu só vou ter certeza quando tu tirar a maquiagem, eu colocar a toquinha e te colocar nas luzes e com os tecidos. E mostra pra nós aí o que a pessoa, depois que faz isso, ganha a cartela. Ela fica com uma cartela de exemplos, exatamente, pra poder nortear as próximas escolhas dela. Essas cores que eu tenho nos tecidos, eu tenho elas também nas cartelas. Então, o que eu entrego? Eu entrego uma cartela de cores, que a pessoa vai usar essa cartela por toda a vida. Numa consultoria de imagem, de estilo, quando a gente faz o processo das cores, isso é uma coisa que nunca vai mudar. O estilo a gente muda de acordo com o passar da vida. Se aposentou, trabalhou... Sei lá, N motivos, mas a cor não. A tom da pele. Então, tu vai estar bem velhinho e vai usar essa aqui. Então, aqui eu consigo também ver se a pessoa é mais intensa, mais pura ou mais suave. Então, eu consigo direcionar a pessoa pra qual linha dessas que ela vai usar. Mas aqui nós temos um clima, nossa temperatura é muito sazonal, a gente tem o verão e tem o inverno. A gente bronzeia mais, a gente fica mais branquinha no inverno. Então, a gente consegue descer a escala ou subir de acordo com a estação que a gente está vivendo. Então, pra pessoa que está no puro, quando vai se bronzear, ela pode baixar um pouco mais pro suave. Então, a gente dá essa orientação. A cartela é pequena, então ela vem com um plásticozinho, dá pra deixar na bolsa. Pra carregar, ou o nome que não tem uma bolsa, por exemplo, mas ele vai comprar um terno, vai comprar uma camisa, a roupa ele vai levar. Isso aqui também, nós vamos conseguir ver o tom do esmalte por aqui, da mulher. O batom também a gente escolhe, a gente já marca aqui na cartela, tipo três cores básicas pra uma mulher de outono, por exemplo. Ela tem que ter um tom de marrom, o nude da mulher de outono e a primavera não é rosa, porque não tem rosa na cartela. O rosa vai deixar vinquinho, ela vai usar um batom nude pro marrom ou pro pêssego, pode usar um laranja, um vermelho e tomate. Agora, as frias já vão pra outro lado. Ela vai usar o nude dela, é rosado, ela vai usar, pode usar um rosa, um pink, o vermelho é fechado, o marrom é mais frio. E também, em cima disso, a gente consegue ver o tom do cabelo. Ah, vamos continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai pro intervalo e já volta. E ontem rolou o M, o 70º M, com a premiação das séries de TV. E, obviamente, eu estava ligada no tapete vermelho, porque é bom ver o tapete vermelho, os looks que desfilaram, os cabelos. Vamos dar uma olhadinha no nosso Drops de Moda hoje, o que rolou por lá? Olha aí a Tina Fey, gostam dessa roupa, gente? Eu achei muito interessante, bem metalizada. Ela tem um metalizado, parece, mas não dá pra ver se é uma estampa ou não, se é um brilho. Achei bem bonita. Vamos pra próxima. Essa foi polêmica. Eu vi gente no Twitter falando que parecia de frevo, que tinha ido dançar frevo. É, mas, no entanto, tá bem feliz, né? Tá fazendo uso de cores bem animadas, né, Dóris? Vamos pra próxima. Aí, um look de grávida lindíssima que ela tá. É um veludo, ficou muito elegante. A Sandra, ó, né, super, uma das favoritas pra ganhar, não ganhou, mas tava super bacana. Adorei, eu gosto também de asiática com cabelão, assim, acho que dá aquela mudança no look. Próxima. Aí, Scarlett Johansson, maravilhosa. Maravilhosa. Lindíssima. Essa, eu não me lembro o nome da atriz, mas ela faz o Strange Things. Não sei se vocês já viram essa série. Ela é uma, ela é bem novinha, tá, uma graça. Esse vestido, não sei se vocês conseguem ver na foto, ele tem uma sobressaia com uma estampa, assim, com os detalhes. Ficou bem interessante o efeito. Ruiva, né, Dóris? Ficou bem de verde, não? Aí, a Mandy Moore. Você apagou aquela ali, né? Lia, eu achei lindo esse vestido, maravilhoso. Tá combinando com o tom de pele, aparentemente? Aparentemente, sim. Bem frio, parece ser, né? E ela também. Aí, o casal badalado, né, continuam juntos e o vestido dela está lindíssimo. E o acessório, inclusive, também. Nossa. Vamos pro próximo. Aí, o Smoky, né? Sempre vai bem, né? Faz uma diferença, deixa numa elegância. Esse vestido eu achei interessante. Ele é mais, né, midi. Mas o que que tu acha da cor, Dóris? Acho que ela ficou um pouco iluminada demais. A pele dela ficou muito brilhosa. O tecido tá opaco. Talvez se fosse uma cor mais quente, talvez ela ficasse melhor. Ficasse melhor. Aí, tá uma cor quente. Tá bem quente, tipo uma pessoa de pele fria. É. E ela é enorme, essa triza. Aí, no caso, a roupa apareceu mais que ela. É. Vamos pro próximo. Linda essa cor. O efeito dessa saia, também. Vamos pra próxima. Essa é a Emilia Clarke, né? Do Game of Thrones. Também linda. É meio transparente a parte de cima do vestido. Esse eu trouxe, ele faz, ele é daquela, daquele seriado, o Free Eye for the Straight Guy, que são cinco homossexuais que mudam a vida de homens. E eu achei muito interessante, porque ele traz, realmente, em todos os eventos, ele vem pra arrasar. Ele tá com uma blusa ali, com uma transparência, só que parece que ele tá com o peito aberto. Essa é uma peça que a gente já tem visto. A Bruna Marquezine usou, recentemente, um macacão com uma sobressaia, digamos assim, que dá esse efeito de vestido. Lindo esse detalhe. Não sei se foi a cor mais apropriada. Se fosse um coral, ia ficar melhor. E ela é linda, tá, gente? Linda, linda, vestido lindo. E aí, esse verde esmeralda, maravilhoso, inclusive, com brincos maravilhosos também. Os olhos dela também, aparentemente verdes, olha ali. É, acho que traz mais pra realça, né? É isso aí, dá vontade de pegar e se trabalhar toda na gala. Eu tenho essa coisa, assim, que eu fico enlouquecida com esses looks, dá vontade de ir em tudo que é festa. O problema é que falta é festa, né? E faltam as joias também. Mas, enfim, espero que a gente tenha inspirado vocês que têm casamentos, galas, bailes de debutante. Aí, tem algumas dicas lindas do Último M. E agora, pra gente amarrar rapidinho, finalizar o programa, dicas de cabelo conforme o acordo, se é quente ou frio. As pessoas quentes, que são aquelas que bronzeiam mais, ficam mais bronzeadas, douradas, elas ficam melhor com os tons quentes no cabelo. Então, puxar mechas, caramelo, os tons de mel, essas cores ficam, as loiras, não tão brancas, mas douradas. Puxar uma mecha mais dourada, né? O tom mais platinado, mais prata, os castanhos mais fechados, são pras mulheres de pele mais fria, tá? Aí fica melhor. Uma loira, é bom puxar um loiro acinzentado, que elas ficam bonitas, as mechas mais platinadas, né? E as morenas ficam num marrom, num castanho mais fechado, não pro caramelo. Porque o marrom caramelo vai deixar ela mais manchadinha e com sardinha no rosto. E o ruivo, hein? O ruivo? Pra quem gosta de se aventurar no ruivo. O ruivo é mais, é bom pras peles quentes e pras meninas de sardinha. Uhum. Ficam bem com os tons mais ruivos. Porque o ruivo ainda tem aquelas variações, né? De um vermelho mais escuro ou o vermelho mais alaranjado. É, mas um vermelho que vai sempre puxar pro quente. Uhum. E a maquiagem altera isso, Doris, ou não? Tipo, ah, me maquiei e eu mudei a minha cor. A minha estação. Não, né? A tua estação é sempre a mesma. O que pode acontecer é tu ser uma estação fria e colocar uma cor quente no cabelo. Aí as pessoas vão te olhar e vão sempre achar que tu é mais velho do que realmente é. Uhum. Então o ideal é que tu esteja pessoas frias de tons frios. Altera nisso. Mesma coisa com o tom da base. Então se a pessoa tem um pigmento, a gente bata a mão do lado, uma mais branca e uma mais amarela, a mais amarela tem que pegar a base mais amarelada. Não pode pegar a base rosada, porque senão vai ficar uma base rosada e um pescoço amarelo. Um braço amarelo, uma mão amarela. Ah, muitas dúvidas. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo já deve estar louco de curiosidade. Mas a gente vai encerrar o programa por aqui. Então eu quero primeiramente agradecer muito a presença de vocês. Inclusive sugiro para as mulheres e homens que querem uma recalchutagem, dar um up, vai lá, faz a colorimetria. Depois vai lá e faz todos os procedimentos com bioestimulador. E depois vai viajar. E depois vai viajar. Né? Vai e que daí... Aí a pessoa fica linda por fora, linda por dentro e ainda se diverte. Então muito obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês aqui. A gente encerra o Virou Moda de hoje. Vocês não saiam daí que a gente tem o Arquitetura e Design com a Elione Prestes daqui a pouquinho. E amanhã estaremos de volta novamente com assuntos maravilhosos. Beijo, gente. Muito obrigada. RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. O Rio Grande se conecta aqui.